Salve galera, tá aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu peguei El Primo 800 no combate e vou estar mostrando os replays das partidas. Eu peguei ele aqui no combate solo, nesse mapa do Namovediça. É um mapa que não é favorável para El Primo, mas o El Primo tá muito OP depois dos buffs nos tanques. Ele tomou um nerf aí no balanceamento da manutenção, porém ele continua muito forte e é o melhor brawler do combate atualmente. É um mapa que não deveria ter El Primo, como é um mapa muito aberto, mas o El Primo tá muito forte e dá pra estar usando. Recomendo fazer times. O El Primo, mesmo sendo um brawler bem forte, ele ainda é um tanque, mesmo assim, ele leva dano e pega super. Mas ainda é um tanque, ainda é lento, ainda tem um pouco de dificuldade pra se aproximar. Então eu recomendo estar fazendo times, vocês podem estar sofrendo com alguns brawlers que tem alcance maior que você. E mesmo que vocês peguem um super quando levem dano, por exemplo, um corvo. Se eu pular no corvo e ele tiver super, ele pula também pra longe e consegue me matar tranquilamente. Isso que o corvo ainda pode usar o acessório. Então eu recomendo estar fazendo times, principalmente que esses brawlers tenham um alcance maior que o El Primo e que dão um trabalho. É interessante também tentar carregar seu super, não sair usando o super de qualquer jeito, só carrega ele e fica com o super. Eu usei a segunda Star Power, corrida meteórica, mas dá pra usar a primeira, El Fuego, tranquilamente. Eu prefiro a corrida meteórica porque dependendo do brawler, você pula e você erra o pulo, ele consegue te matar tranquilamente. Com a corrida meteórica isso não acontece, se você errar o pulo, você ainda consegue ter muita velocidade de movimento e tá alcançando o brawler mesmo assim. Então eu prefiro essa Star Power, mas dá pra usar o El Fuego tranquilamente. Não jogue muito agressivo, vocês podem ver que eu fiz uma gameplay mais segura assim, tomando mais cuidado, fiquei mais na grama ali, um pouco mais safe. Aí ó, vou mostrar aqui ó, usei a super, saí correndo. No caso não precisei porque eu tava de time ali, mas dependendo da situação isso ajuda bastante. Pra fugir também é uma super que ajuda bastante. E, não sei se vocês perceberam, mas eu peguei essa segunda super só apanhando do Watson. Então o Primo tá muito forte por causa disso também. Você consegue pegar a super, às vezes numa situação que você ia morrer antes do balanceamento e você consegue fugir por causa da super. Corrida meteórica ajuda bastante. O El Fuego é interessante, mas eu não gosto. Até porque o Primo já dá um dano considerável e o dano do fogo não faz tanta diferença. Aqui o mapa tava fechando, tava todo num monte de timinho. Eu tava tentando carregar minha super pra ver se eu conseguia ganhar. No geral, é tranquilo tá subindo aqui o El Primo. Vocês vão tá perdendo poucas partidas. Ah, e acessório eu recomendo usar o primeiro, que joga os inimigos pra trás. O segundo do Meteoro é interessante, mas eu não recomendo tanto assim. Prefiro bem mais esse, porque ele ajuda vocês a tá se livrando de algum Brawler Coen atrás de vocês. Ou tá pegando um Brawler que tava quase fugindo, você joga ele pra trás e pega ele. Então é um acessório muito bom. Contra Stu, Stu é mais complicadinho, porque ele consegue ter a ult, então eu recomendo ficar longe. Mesmo Stu tendo tomado o nerf, recomendo ficar longe. Aqui, eu usei o Sand pra carregar meu super. O que que acontece? O Sand dá pouco dano, então mesmo que eu apanhasse bastante dele, eu não ia morrer. Até porque o Sand precisa de muito hit pra matar o primo. E eu ia carregar super. Então, ia pra frente, tomava um dano e recuava. Até porque se eu tomasse dano e continuasse indo pra frente, o Adson ia pra cima de mim. Então, só levava um dano e recuava. Levava um dano e recuava. Aqui, eu não percebi que ele tinha entrado na areia dele. Eu achei que ele tava ali naquela grama. Mas não tem problema. Só contra a Sand, pouco, esses Brawler assim, não precisa ter medo, tá? Esses Brawler assim, vocês podem estar dando uma ruxada, indo pra frente. Mr. P também. Porque vão só carregar sua super, praticamente. A minha super aqui já tinha metade da super, praticamente. E eu não tinha dado um hit em ninguém. Então, tá muito apelo ao primo. Ele tá conseguindo carregar a super sem fazer nada. Aqui, ó. O Sand foi me dar um ataque. Minha super tava quase enchendo. E ele foi pro gás, né? Não sei porquê, mas ele foi pro gás. Não queria de jeito nenhum morrer, mas o gás só matou ele. Aí, ele me deu um dano. Minha super tava quase carregando, sem dar um hit nele. E aí, eu fiquei aqui no negócio do Sand pra carregar o super. Carreguei o super. Sem fazer nada. O El Primo tá muito forte por causa disso. Você carrega a sua super sem fazer absolutamente nada. Aí, ó. A super aqui também dá pra usar pra matar a Shelly. O El Primo com super contra uma Shelly sem super. A chance do El Primo tá matando ela é muito grande. Então, tá muito apelo, El Primo. Só usem ele. Dá pra usar em todos os mapas, eu diria. Atualmente, né? Com o mapa aberto, o mapa fechado. Dá pra usar em tudo. Tá muito forte. E eu acredito que vai tomar um outro nerf em breve. Aí, ó. Aqui eu pulei no negócio. Aqui, no caso, eu tava pensando se eu ia matar primeiro o Daryl. Ou primeiro o Stu. Mas era melhor ter ido e matar o Daryl primeiro. Porque o Daryl me apresentava até mais perigo que o Stu. O Stu, ainda assim, é um brawler muito perigoso. Mesmo ele tendo tomado o nerf e não empurrando mais. Ele ainda consegue dar hit, super, hit, super, hit, super. E fugir de você. O suficiente pro El Primo não conseguir pegar ele. Contra Edgar, vocês podem ir tranquilos, sem medo. O El Primo dá muito dano no Edgar. E o Edgar não consegue matar o Primo. Até porque se o Edgar transforma o El Primo. O El Primo usa super e mata o Edgar. Aqui, o Leon não entendia o que ele fez. Ele quis fazer time, mas eu já tava dando hit nele. Então, não entendi muito bem. Aí, depois, eu fiquei nessa situação aqui complicada com o Watson. Recomendo tá se distanciando de Watson. Ele é o maior counter do El Primo aqui no combate. Mesmo o El Primo tendo tomado esse buff. E conseguindo pegar o super só apanhando. O Watson ainda dá muito trabalho pro El Primo. Então, recomendo ficar longe de Watson tentar se afastar. Aqui, eu fiz time com esses Edgar novamente. Façam times. Porém, esperem a oportunidade pra tá traindo. No caso, esse Edgar quis me trair. Mas ele não pensou muito bem. Porque eu era um El Primo com 4 Power Cub. E ele é um Edgar com 1. Então, e tem a diferença de Brawler também, né? O El Primo consegue solar o Edgar sem problema nenhum. Ainda mais depois desses buffs. Então, não entendi o que ele fez. Traiam, mas traiam de um jeito consciente. Aí, aqui eu fiquei no mato. Galera, ficar no mato, muita gente não gosta. Ou tem vergonha. Acha errado. Mano, não é nada de errado. Não é vergonhoso. Não gostar, tudo bem. Eu também não gosto. Mas, se você quiser tá ganhando com tranquilidade. Tá ganhando uma partida de boa. Sem ter risco. Fiquem no mato. Porque é a melhor coisa. Esperem a oportunidade. Aqui, eu vi uma treta rolando. Fui ali pegar a oportunidade. No caso, o Adson. Aí, que fez timinho com o Daryl. Porque, porque eu não sei. Não fez nem sentido esse timinho que ele fez com o Daryl. Mas, no futuro, ele vai se arrepender bastante disso. Porque, ele vai morrer antes do Daryl e perder troféu. Então, né? Não vale a pena fazer timinho quando você pode trair. E tá garantindo uma posição a mais. Então, não faz sentido. Traiam sempre, galera. Esse negócio de timinho sem... Aí, morreu antes do Daryl em sexto lugar. Perdeu troféu ainda. Aqui, eu traí o Edgar, como eu disse. E, já pulei direto o Spike. O Spike tem pouca vida. É o primo pulando o Spike. Mata sem problema nenhum. Aí, aqui, fiquei eu contra o Daryl. Ele usou esse acessório aí. Novamente, eu tinha dito no último vídeo que esse acessório é inútil. Só provando aqui, esse acessório é inútil. Por vários motivos. Não vou entrar nesse assunto. Mas, esse acessório do Daryl aí serve pra nada, tá, galera? Não usem. Usem o primeiro. Bem melhor. É que, Gale... Mano, o Gale, ele... Ele dá um trabalho pra o primo, viu? Na verdade, recomendo também, assim como o Adson, sair de perto. Ele pega super, te joga pra longe. E o Gale, muita pessoa subestima. Mas, ele dá bastante dano. Então, recomendo ficar longe. Corvo também, fica longe. Tenta fazer um time. No caso aqui, eu não quis ficar longe, não. Eu quis dar um sit nele pra carregar o super. E tentei pegar a caixa. Mas, eu vi que eu tava me expondo muito ali. Ali era perigoso. O Corvo ia me dar um dano. Ia usar o acessório. Eu provavelmente ia morrer. Prezem sempre pela segurança, galera. Não saiam loucos atrás de que o... É que eu fiz time com o Gale. O Gale quis fazer com o time. O pessoal tá sempre fazendo o time que é o primo, tá? O pessoal tá com medo de é o primo agora pra fazer esse buff. O pessoal tem medo de começar a dar dano. Não é o primo, é o primo pegar o ult e matar. Principalmente o Brawler com pouca vida. É que ele deixou carregar o super. Ele tinha que fazer isso. Se ele não deixasse, eu ia começar a ir atrás dele. E aí, novamente, estratégia no mato. Não se exponham tanto. Tentem ficar mais safe. Não precisa tá saindo atrás de kill. Até porque o primo não é o Brawler disso. O primo é um tanque. Mesmo ele sendo forte agora. Depois do buff ele estando forte. Ainda é um tanque. Vocês ainda tem que tomar cuidado. Jogar com cautela. Combate não é um modo sobre kill. É um modo de sobrevivência. Tem que tá sobreviver o máximo que vocês conseguem. Então, não saiam pegando super e querem matar o mapa inteiro. Porque vocês vão ser focados e vão morrer em último. Então, é sempre importante tá prezando pela segurança, né? Ficar no mato aqui de boa, girando. Faz time mesmo, galera. Quem não gosta de fazer time, dá pra pegar também sem fazer time. Só que vai ser mais difícil sem fazer time. Até porque o pessoal tende a focar quem não tá de time. O pessoal nos time, quando vê que alguém não tá fazendo time. Você vai ser focado e vai morrer. Então, recomendo fazer time. Mas, dá pra subir sim sem time. Aí, ó. Esse é o primo. Ele tava sem time. Indo pra cima de todo mundo, como eu disse. Não tomando o devido cuidado. Vocês vão ver o que vai acontecer com ele logo, logo. Ele fez time só com o Corvo, na verdade. Eu não sei como que um Corvo, é... Desse daí, que no começo da partida tava sendo roubado pelo próprio primo. Depois, decide fazer time com ele. É que eu fui trair o Edgar e usei essa super muito ruim. Porque foi auto-fire. Era pra ir no Edgar. Foi no Corvo, porque tava mais perto. Porque o Edgar usou o super. É que o Elpium pulou em mim e me matou. Eu falei que ele ia morrer. Ele nem morreu. É... Mas, aqui, a gente pegou... É... Tá... Precisava ficar em quarto. Eu peguei certinho. Bom, o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e... Falou! Eu espero que vocês tenham gostado.